Tendo que voltar não é minha ideia de uma viaja. Como você pode ter certeza de que seus relatos de inteligência são corretos? Por que as Esmeraldas do Caos estariam aqui na isla? Você está absolutamente certeza? Bem, acredita o que você quer acreditar. Muito bem, muito bem. Vamos discutir como vamos fazer isso. Eu vou entrar primeiro e distrair as troupes militares, permitindo que você se despegue na base sem ser detectado. Então, Shadow vai... entrar na armadura, onde ele vai colocar o timer nesses packs de dinamite. Uma vez que isso está em lugar, nós vamos derrubar toda a isla e sair daqui antes de qualquer pessoa tem a chance de saber o que os atingiu. Agora, você vai despegar na área do caos e pegar o caos armadão. Isso é um desafio para um treinador que você mesmo, não é? A garota. Você tem apenas 30 minutos para tirar e tomar essa missão, e nós temos apenas uma vez. Então não me faça! Apenas é um jogo tão bom. Essa é uma lenda. Esse é umcause da faixa. O que é isso? O que é isso? So I just filled up my store yet again. Not that time. Destrói tudo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só porque eu falo. Dr. Ignis! AAAAAA! HA! Amy, your tiny... Demo pra me! Ah, tá, tá! You too, GO! She's sweet, you're sweet I'll always be there for you She's sweet, you're sweet And the best and worst time you can be My sweet love You're different, Amy I'm gonna take me Now it's time to face tears as Dr. Eggman Eggman! You won't get away with this AAAAAA! Look at him, fire! AAAAAA! Get back, now! Oh, stop, Eggman! Look at him, fire! Shoot! I was so close Better luck next time, Foxboy Security hole I'm in position, Doctor Tell me when There's been an unexpected delay On my end There's no more time to waste Set the timer for 15 minutes Let's go, Roosh! Five minutes should be funny Here I go! Get the Chaos Emerald Before the military finds you I think the military has already found me So five minutes to find all the Chaos Emeralds I'll stop staying There's no more time to find your It's gotta be close Not over here Ha 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 O que é isso? Tem um pouco mais perto. Tem que ser perto. Eu não posso. E um mais mais. Vamos ver... onde está ele? O que é isso? O que você está fazendo? Você tem que ser feito! Bring me the Chaos Emeralds! Now! I got it! Fine, eu vou. Como é isso? Perfeito? Como eu?